Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Márcio, autor do blog Diário de um Químico Digital. Hoje eu quero mostrar para vocês uma ferramenta muito interessante chamada Padlet. O Padlet é uma maneira muito legal de a gente compartilhar conteúdo com nossos alunos. Então, existem vários templates que podem ser usados com o Padlet. Eu vou fazer login aqui com uma conta minha da Google. Vou selecionar minha conta. E vou mostrar para vocês algumas funcionalidades. Versão básica, obviamente, nós não vamos gastar. Podemos fazer até três Padlets gratuitos. Então temos aqui, eu posso entrar no Padlet de alguém. Posso ver a galeria ou posso criar um Padlet. Eu vou dar uma olhadinha rapidamente na galeria para mostrar para vocês os tipos de Padlets que nós podemos criar. Por exemplo, nós podemos fazer um com o formato de Timeline, ou seja, linha do tempo. Olha só que legal. Um Padlet sobre dinossauro. Nós podemos fazer um diagrama organizacional para uma empresa. Nós podemos fazer aqui, book reports. Os alunos fazendo descrição e sumário de livros. Olha que interessante. Então, tem vários estilos de Padlets que nós podemos criar. Eu vou clicar, então, em criar um Padlet e vou mostrar para vocês um formato que eu acho muito interessante. Temos o formato mural, para agrupar o conteúdo em formato de bloquinhos. O de tela, eu posso fazer mapas conceituais, listas, grades, para organizar conteúdo, colunas. Posso fazer também um de conversa, mapa, linha do tempo. Ou seja, já temos vários formatos interessantes. Eu vou criar um do tipo mural. Por exemplo, vou selecionar aqui. Eu quero colocar links. Links. Links que eu vou encontrando durante as minhas aulas. E eu gostaria de compartilhar com os meus alunos. Ok? Então, vou começar a publicar. Então, eu posso clicar nesse botão para chamar isso aqui de meus bookmarks. Posso subir arquivos, posso colocar links, posso botar imagens, posso fazer um monte de coisa. Posso me apresentar aqui, sou professor Márcio, botar minha foto. Se eu clicar em qualquer lugar, vejam, ele abre uma caixa nova. Eu vou botar aqui, por exemplo, o link do meu blog. E, a exemplo disso, eu posso colocar links, eu posso colocar vídeos, desde que eu forneça o link na descrição. Eu vou copiar, por exemplo, esse padlet sobre dinossauros. Eu vou copiar e vou colocar aqui. Ele vai colocar uma miniatura, inclusive, do meu site. Cliquei duas vezes. Vou botar aqui, dinossauros. E vou fornecer o link para esse padlet. E ele vai colocar uma miniatura do padlet aqui. Então, eu posso colocar muitos links e disponibilizar esse endereço aqui de cima para os meus alunos. Eu posso compartilhar com eles. Posso, inclusive, convidar pessoas para editar, para colocar seu próprio conteúdo. Posso compartilhar por meio de código QR. Posso incorporar isso num blog ou num site, através de um código de incorporação. As possibilidades são imensas. O meu padlet está secreto, eu vou deixá-lo privado. Somente as pessoas que tiverem o link. Daí eu não me incomodo. Só os meus alunos e eu. E o link é, dificilmente, alguém vai descobrir por conta própria. As possibilidades com padlet são imensas. Mas é muito interessante quando a gente tem uma série de conteúdos paralelos que a gente quer compartilhar. Podemos colocar aqui nesse formato. Então, essa é mais uma possibilidade de uso educacional de ferramentas digitais. Eu agradeço a atenção de vocês. Até o próximo vídeo.